Oi, gente! Bem-vindos à Porta da Lua. Vou fazer um replante da Onitoflora Radicans e vou compartilhar com vocês. Eu já furei esse pratinho de cerâmica, aqui para botar onde vai pendurar e aqui para prender a planta. Deixei de molho o dia todo, a noite toda, 24 horas. E depois furei com a faquinha porque eu não tenho furadeira. Olha, ela estava aqui neste tronquinho e eu percebi que ela não está gostando. Sabe por quê? Já soltou várias raízes e nenhuma se prendeu nesse tronco. Então, sinal que ele não está bom. Eu vou usar ele para outra coisa, óbvio, né? Vou desinfetar bem. Vou tirar ela daqui. Vamos ver a situação. Mas ela está bem no geral. Ó, ela está meio escura aqui, ó. Então, mas esse escuro, agora que eu lembrei, gente, ela veio na terra quando eu comprei. Vou tirar aquele esfagnão antigo. Eu acho que nesse pratinho de cerâmica ela vai ter um cultivo mais fresco. Eu vou botar assim. Deixa eu ver uma posição para vocês verem melhor. Eu acho que assim vocês vão ver melhor. Eu tinha molhado esse pano para sustentar ele em pé assim, para não cair. Mas eu vou fazer o replante assim, deitadinho. Como ele é de cerâmica, como eu estava falando, como ele é de cerâmica, eu acho que ele vai se manter um pouco mais fresco. Né? Ó, aqui eu já lavei um esfagnão. Gente, esse esfagnão que a gente compra vem cheio de porcaria junto, né? Eles não vendem um esfagnão limpo. Vou botar uma camada fina. Claro, eu vou me policiar para manter essa camadinha úmida. Claro, depois que secar, né, gente? Molhar todos os dias, mas não toda hora. E o pratinho é só a gente botar assim numa bacinha bem rasa de água, deixar ele sugar um pouquinho ou molhar, né? Molhar bem para ele absorver. Eu acho que ela vai gostar. Mas tudo é experiência, né? Então, eu já apoiei aqui. Eu acho que eu deveria ter feito esse furo mais para baixo. Ah, está bom. Vou usar a nossa boa, velha e boa abraçadeira. Vou enfiar o nosso avião passando, né, gente? Vou passar pelo buraco. Pera aí, que vai ter que ser ao contrário, sabe por quê? Porque essa parte mais grossa não passa. Então, a gente passa essa daqui, esse lado primeiro. Nossa, custei achar o furo. Agora, eu vou ajeitar ela. Gente, tem que ser uma camada bem fininha, porque as raízes são raízes finas para não apodrecer, né? Uma camada bem fininha de esfagno. Vou passar por aqui. Agora, vou fazer isso sozinha, gente. Vou passar aqui pela braçadeira. Gente, é só passar por aqui para o vídeo não ficar longo, tá bom? Ó, passei. Prendo bem, mas bem mesmo, gente. E na hora de cortar, a gente sempre deixa um pedacinho. Que aí dá para a gente puxar com alicate e se por acaso afrouxar. Nossa, achei que ficou lindo. Vou botar esse esfagno aqui para tampar essa abraçadeira. Nunca mais eu achei a abraçadeira verde, gente. Acabou. Mas olha aqui tudo que ficou. Deixa eu mostrar direito para vocês. Olha, gente, que fofurice. Eu acho que agora ela vai começar a prender, porque aqui é mais fresco. Eu não vejo a hora dela entorceirar por aqui, gente. Eu sou apaixonada por essa planta. Vamos ver se vai dar certo. Eu acredito que sim. Mas se não der, a gente muda de novo. Uma hora a gente acerta. Mas ela está bem, ó. Ela está soltando raizinha nova. Vamos ver se ela se prende por aqui, né? Ou até ela mesmo, ela é aérea. Vou ver se eu pesquiso um pouco mais. E é isso. Agora eu acho que ela vai ter umidade. Aquele frescorzinho. E é isso, gente. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Três, uma moitinha só. Que fofurice, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos e até uma próxima.